Bateou, queridos meus irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, para a minha honra estar recebendo vocês aqui no meu canal Pastor Giovanni Santos. Estou fazendo uma série de estudos acerca da melhor Bíblia de Estudo. Já fiz um vídeo, falei sobre a Bíblia de Estudo Etopso, muito boa, Bíblia de Estudo da Reforma e Bíblia de Estudo Clonológica, tá bom? E hoje vou estar falando de algumas demais Bíblias. Mas, de até mão, já antecipo que toda Bíblia de Estudo tem sua utilidade. Agora, é claro, evidente, que nós não podemos comprar todas, né? Até porque uma Bíblia de Estudo varia de mais de R$100. Então, se você tiver 10 Bíblias de Estudo aí, você já investiu R$1.000, né? Já é um dinheirinho bom, né? Mas, se você puder comprar, quanto mais você puder, melhor. Mas, eu sempre digo que tem Bíblia de Estudo que é para você ter na sua casa e não levar para a sua igreja. Se você é um pentecostal, é para você ter uma Bíblia na linha pentecostal para levar para a sua igreja. Se você é presbiteriano, é para você ter uma Bíblia na linha presbiteriana para que você possa levar você também para a sua igreja e não ter nenhuma divergência. Tá bom? A Bíblia que ela falou hoje é uma Bíblia chamada Livra Pechita. Não sei se você já viu falar sobre ela. É um livro que tem muitos estudos, rodapé, muitas notas, alguns mapas, alguns artigos muito interessantes. Mas, a versão dela perde um pouquinho a qualidade. Porque essa questão Pechita era uma tradução siríaca, que é uma dialética do aramaico. Então, essa Bíblia foi traduzida da seguinte forma. Do grego para o siríaco e do siríaco para o português. Com isso, ela perdeu muita coisa. Porque só do grego para a versão siríaco, ela já precisou fazer algumas adaptações. Agora, imagine só, do siríaco para o português, foi preciso fazer outras adaptações também. Então, acaba sendo a Bíblia que precisou ser feita várias adaptações. Com isso, perde um pouquinho a questão do ser original. Tá bom? Mas, se você tiver condições de nascer, é uma Bíblia que tem muita utilidade também. Uma segunda Bíblia, uma Bíblia bastante polêmica no meio pentecostal. Que é a Bíblia de Estudo Genebra. A Bíblia de Estudo Genebra, irmãos, é uma Bíblia calvinista. É uma Bíblia oficial da igreja presbiteriana. Podemos assim colocar. Então, na verdade, não é ético, não é conveniente um cristão pentecostal ter essa Bíblia Genebra e levar para a sua igreja. e dar os estudos que não ela contém. Porque uma boa parte dela não condiz com a igreja pentecostal a qual você pertence. Mas é uma igreja que tem riquíssimo. Tem muitos estudos que vão trazer edificação espiritual muito boa. Então, eu recomendo você comprar ela, Bíblia de Estudo Genebra, mas para ficar em sua casa, na sua biblioteca. Você que é estudante da palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Agora, se você quer uma Bíblia para você levar para a igreja, para você estudar, a Bíblia Genebra não é recomendada para você, porque ela tem um cunho pós-tribulacionista e tem um cunho também calvinista que contradiz totalmente com a linha pentecostal. Tá bom? Mas, se quem puder comprar, compre e estude em casa. A terceira Bíblia que eu quero falar é a Bíblia textual. Tá bom? Ela tem uma versão crítica. Ela não tem aquela versão dela, não é uma versão formal. É uma versão que já vem bastante crítica no teor dela. Ela tem uma Bíblia que tem aproximadamente 12 mil notas. Olha só, tem muita coisa boa nessa Bíblia textual. Ela tem 12 mil notas, algumas referências, algumas explicações nela. O nome de Deus, todos os nomes de Deus, estão também transliterados. Ou seja, aonde o nome de Deus está, Yavé, vai estar lá transliterado, Yavé. Aonde está Adonai, está lá Adonai. E assim por diante, o nome de Deus está já na forma transliterada. Isso é muito importante, porque traz também algumas diferenciações. Agora, uma coisa ruim para a gente, está fazendo a leitura nela, é porque os livros, os livros, não estão na mesma ordem das nossas Bíblias comuns. Os livros estão totalmente em ordem contrária. Por exemplo, o primeiro Evangelho dessa Bíblia não é o Evangelho de Mateus, mas é o Evangelho de João. O livro de Daniel, capítulo 4, ele pula para o 8, pula para o 7. Então, não existe, não segue aquela mesma linha nossa. Então, para você ler uma Bíblia dessa na sua igreja, vai ter bastante dificuldade. Tá bom? Essa Bíblia também tem outro ponto negativo, que eu acho pior. É porque ela tirou, ela não contém alguns textos que tem alguns estudiosos que dizem que não está no original. Veja só. Essa Bíblia, a Bíblia textual, ela retirou da sua Bíblia alguns textos que alguns teólogos, alguns eruditos dizem que não contém no original. Mas existe controvérsia. Uns acreditam que tem e outros acreditam que não tem. Por exemplo, nessa Bíblia textual, você não vai achar o texto de Matos, capítulo 16, versículo 15. E de por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Você não vai achar nessa Bíblia textual, Romanos, capítulo 1. Porque eles acreditam que essas partes, esses versículos da Bíblia, não estão no original. Mas muitos eruditos contradizem, não aceitam esses argumentos. É por isso que algumas vezes, tem algumas Bíblias que chegam a botar até em parêntese. Você já viu algumas vezes em parêntese? E lá embaixo, no rodapé, vem explicando que talvez esses textos não estejam nos originais. Então, todo esse texto que assim está, essa Bíblia textual, ela tirou. Então, vai trazer uma grande confusão. Porque nós, particularmente, já acreditamos que esses textos estejam, sim, e não ofendem nada da nossa fé. Muito pelo contrário, nos ajuda a mantermos a nossa fé. Outra Bíblia, essa aqui agora é um pouquinho polêmica, viu? Vou deixar para o próximo vídeo, viu? Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Vou estar, já falei sobre a Bíblia Peixita, a Bíblia de Genebra e a Bíblia textual. Todas as Bíblias têm sua utilidade, têm seu valor. Os textos, as explicações servem. Mas precisamos definir o que dá para a gente levar para a igreja e o que não dá para a gente levar para a igreja. Essa Bíblia textual, para ter em casa, para você estudar, boa. Sabe? Vale ajudar muito. Tem muitos textos ótimos também. Mas você precisa saber comer o peixe e jogar as espinhas fora. Tá bom? Deus abençoe. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá no Instagram. Eu estou fazendo a live todos os dias, quartos dos dias fazendo a live. Assim que também de escatologia e desses temas de Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, viu? Lerita outro!